É, tá chegando, só dois minutos. Falou os componentes das corporações atrás, nas grades aí. A pincha tem que ficar livre. Bom, vamos respeitar, porque tempo pra todos nós é precioso. Vamos lá? Primeiramente, quero agradecer a Deus por estar proporcionando esse maravilhoso dia em nossas vidas. E a cada um de vocês. Estamos juntamente conosco. Nem mais uma etapa. Não foi fácil, gente. Mas com Deus na frente, ninguém atrapalha a gente. E quero parabenizar todas as corporações. Independente do resultado, todos vocês são campeões. Por estarem aqui. Mostrar muito o compromisso da sua cidade. E não tem dúvida, gente. Foi um grande evento. Tá certo? Proporcionado por vocês, para a cidade de Santo Antônio de Jesus. Que vença o melhor. Isso aqui é um legado de parcerias de toda a estrutura da Prefeitura. E nós estamos muito bem. Santo Antônio de Jesus tem um compromisso com esses projetos. E é muito importante. Marca na gestão de vocês esse grande reino. Valeu? Obrigado a todos. Vamos passar agora para a nossa secretária. É um prazer muito grande para o Santo Antônio de Jesus poder sediar um evento dessa magnitude tão bonito. A Secretaria de Cultura, de Turismo, fica muito feliz em poder receber cada um de vocês aqui. Nós todos, junto da gestão do prefeito Genival, somamos esforços para que nesse momento a gente pudesse receber uma festa tão bonita. todos são campeões pela beleza do trabalho apresentado aqui. Estamos encantados. Esperamos que nos próximos anos a gente possa fazer novamente esse momento tão especial. Parabéns a todos. Parabéns à comissão organizadora. Ao Redesc que nos procurou, que montou toda essa estratégia. E agradecer à Câmara Municipal pelo apoio também que nos deu. e aos nossos colegas secretários de Saúde, de Esporte, a SMTP, todos eles que chegaram aqui para nos apoiar. Aos serviços públicos também. Então, muito obrigada. Independente do resultado, o evento de hoje já é um vencedor, já é um grande campeão. Valeu. Então, vamos lá, gente. Prepara o coração e lá vem a emoção. Vamos lá? Cadê o grito da torcida das bandas que se representaram? Valeu a pena. Eu gostei. Mais uma vez. Cadê o grito? Vamos lá. Nível musical figurino campeão favorita. Vamos lá. Baliza 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 campeão favorita Baliza campeão favorita Gartel campeão campeão favorita cívico campeão favorita 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 regente campeão vamos ir favorita campeão campeão favorita 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 amor campeão 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 vamos ir terceiro lugar terceiro lugar terceiro lugar favorita favorita gostaria de convidar o presidente para receber na mão do presidente Luiz Fernando a premiação dos periféricos e do terceiro lugar cadê o grito da galera segundo lugar segundo lugar moça 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 gostaria de convidar o regente para receber da mão da secretária de cultura senhora 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 silva o profeta em segundo lugar Vem! 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 Vamos lá! Em primeiro lugar! Em primeiro lugar! Vamos ir! Gostaria de convidar o regente e o dirigente para receber na mão do presidente Luiz Fernando a premiação de primeiro lugar! Vamos ir! Vem a receber a premiação! Vamos ir! Passos! Vamos L conventional! Livrando a todos que ainda tem o resultado general! Campeão geral! Vamos lá! Nigel Islamic 1 Cadê o grito da galera gente? É isso aí! Pirulino! Pirulino! Te Мос tem! Fiburino! Conésbio! Maulissa! Conésbio! Maulissa Tom! Conésbio! Carpel! Conésbio! Cívico! Conésbio! Regente! Conésbio! Qual é o gráfico? Fonesb Mó Fonesb Em segundo lugar Em segundo lugar No nível 1 musical Tomede Gostaria de convidar O regente e o dirigente Para receber Na mão da secretária Silvia Brito A premiação de segundo lugar A premiação de primeiro lugar Em primeiro lugar Em primeiro lugar Fonesb Mó Gostaria de convidar O dirigente para receber Na mão do presidente do Estadano A premiação De primeiro lugar Da Fonesb Gostaria de convidar O dirigente para receber Na mão do presidente do Estadano Oi gente Deixa eu falar uma coisa a vocês Nossas redes sociais A associação está bombando E não deveria eu Como presidente Não fazer essa entrega a ele Esse mal Está sendo repercutido No Brasil todo O nome do senhor Vem a receber Na mão do secretário Solidário Parabéns pelo seu título Vamos lá Vamos desocupar a pista Dourados Pode ir lá Vamos continuar Eu gostaria de convidar Todos os dirigentes Para estar aqui Os componentes Atrás das cidades Dos disciplinadores Por favor Só mesmo Dirigendo a pista Dizer a vocês Que é um momento único Estou muito feliz Nesse desafio Todos nós construímos Para manter esse concurso Para fazer o campeonato Acontecer no ano de 2022 Agradecer A Prefeitura Municipal De São Pedro de Verdura A pessoa do nosso Prefeito Genival De nossa reconhecimento E toda a equipe Da Prefeitura É um conjunto De pessoas Que trabalharam muito Para isso Virou realidade Dizer a vocês Parabéns Todos vocês Dependendo do resultado São campeões Que saíram das suas casas Representando seus municípios As suas escolas Que fizeram a diferença E proporcionar um dia Inesquecível Na história de Santo Antônio de Jesus Obrigado a todos E vou passar a palavra Agora para o nosso Prefeito Genival Boa noite a todos Desse grande evento E repetir essa beleza De espetáculo Aqui na nossa cidade Agradeceram os municípios Quem aqui presente É eventos culturais Esportivos Aqui na nossa cidade Muito obrigado Em uma vida Num trabalho lindo Sem violência As pessoas passaram Hoje praticamente O dia inteiro Aqui Unidos Felizes Respeitando o resultado Aqui nos jurados Então de parabéns Mesmo Por todo esse Acontecimento Santo Antônio de Jesus Só tem a ganhar Em receber vocês Todos os anos Se Deus quiser E principalmente Agradecer a Redesc Por ter nos levado A proposta Por ter coordenado Esse trabalho Obrigada Agora nós vamos Passar a palavra Para o nosso Presidente da Câmara Municipal Chico Lider O Prefeito Genival Secretário de Cultura Silva Brito Todos da Secretaria Da Secretaria de Cultura Que tem revolucionado Nossa cidade Rescatado a cultura Do nosso município Todos que fizeram Recebendo Jurado O que é que eles tiveram Componente Cada um De vocês O valor Do resgate Da cultura De nossa cidade Eu me relembrei No sábado De 1980 89 Quando o senhor Tinha as grandes Competições aqui E se apagou Durante Genival Este grande Grande período E graças a Deus Hoje a Secretaria 5 de abril Junto com o Prefeito Genival Com apoio Total da Câmara Municipal Estamos resgatando A cultura Do nosso município E trazendo Revivendo A nossa cidade O que mais importante É isso É nós trazermos Para a nossa cidade E a panfarra É um ato Tão bonito Revive E traz em nossa memória Momentos Muitos que marcou O senhor O senhor O senhor E eu Como presidente Da Câmara Municipal Continuarei dando apoio Como de hoje E vou aqui Prefeito Como o prefeito Genival Já falou Vamos votar No calendário Oficial Do município Estarei fazendo Um projeto de lei Da Câmara Para que o prefeito Que a secretária Todo ano Possa Febrir Esta grande missão Com o Recôncavo Com os municípios Que aqui vieram Parabenizar os prefeitos Que aqui trouxeram Suas equipes E aqui vieram Em São Doutor Jesus A cidade Capital do Recôncavo Que pode E pode acendiar Esses grandes eventos E nós vamos estar juntos Com os municípios Da Bahia Fazendo Com o nosso prefeito Genival Este grande movimento Em nossa cidade Parabéns prefeito Parabéns Com o Doutor Jesus Vamos juntos Reconstruir A nossa história Muito obrigado Valeu gente Pessoal da FANCEP De Castro Alves Inigio Ones Que o mesmo está de saída O pessoal Da P14 Também Inigio Ones Que o mesmo está de saída E o pessoal Da FAMUP BAMUP Sim Fica onde? Lá Onde está o ônibus Né? Na concessionária Na concessionária Pessoal da BAMUP De Salvador Fica na necessidade Hã? Ah Deixa o resultado Eu vou falar Beleza? Calma Calma Que é que tem que divulgar Também o pessoal Então meu povo Chegou a hora Prepara o coração Que lá vem emoção Se bora Marão Vamos lá Vamos lá Nível Musical Com evolução Figurino Campeão Fonete Baliza Baliza Campeão Fonete Fonete Baliza Balizador Baliza Balizador Campeão Fonete Cartel 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 Campeão Fonete Cívico Cívico Campeão Fonete Reagite 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 Campeão Fonete Coreográfico Campeão Fonete Jota Mó Campeão Campeão Fonete Jota Em Em terceiro lugar Em terceiro lugar A corporação Ficou em terceiro lugar Vamos a ser Jarei Marim Gostaria de convidar O regente Para receber Da mão do Presidente da Câmara Chico Chico de De Verga Nosso Presidente da Câmara Em segundo lugar Em segundo lugar A corporação Que ficou Foi BAMUP De Salvador Gostaria de Comidar O regente Para receber Da mão Da secretário de cultura Senhora Silvia Brito Campeão Em Em primeiro lugar A corporação Que ficou E foi Campeão Da segunda etapa De Santo Antônio Jesus Foi Fon Nede De Campeão De Campeão Gostaria de Convidar O regente Para receber Da mão Do prefeito Do nosso prefeito O Primeiro lugar Lembrando a todos Que ainda tem Lembrando a todos Lembrando a todos Que teremos O campeão Geral Fonde Jota Fonde Jota Receber A Primeira A Periférico Jota 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 É campeão, é campeão, é campeão Vamos lá Nível 3 musical Vamos lá Fibonino, campeão, Ramuja Baliza, campeão, Ramuja Baliza, campeão, Ramuja Baliza, campeão, Ramuja Baliza, campeão, Ramuja Cívico, campeão, campeão Regente, campeão, Ramuja Baliza, campeão, campeão, Ramuja Em segundo lugar, a corporação que picou em segundo lugar foi a... Fênix, Fênix, Nazaré E em primeiro lugar, em primeiro lugar, a campeã do segundo, Revesque, é Ramuja de Jacabina Vamos lá Vamos lá, ao campeão, ao campeão geral, ao campeão geral, ao campeão geral, ao campeão geral musical, em primeiro lugar, Ramuja Gostaria de convidar o regente e o dirigente para receber na mão da Secretaria de Cultura, Silvia Brito, o troféu. O campeão geral, o campeão geral, musical com evolução, poder de Itabereba. Gostaria de convidar? Pode vir todo mundo, pode vir todo mundo receber campeão geral. Gostaria de convidar? Gostaria de convidar o regente da Fonedha? Fonedha, para receber da mão dos prefeitos, de hour. Gostaria de convidar? Gostaria! O troféu de campeão geral. A porta, a porta, a porta Atenção companhia da PM14 Por favor se dirigir ao ônibus Atenção companhia da PM14 Por favor se dirigir ao ônibus É isso aí pessoal, agradecer a todos Vem com Deus Parabéns a todos Então vou lá agradecer de vocês Dia 27 de novembro É o meu, é o seu, é o nosso destino Se ele é tapa, Nazaré das Farinhas Buscaram vocês lá E aí E aí E aí E aí E aí E aí